A estação mais quente do ano pede uma atenção especial com a alimentação. Uma boa sugestão de refeições leves são as saladas, saudáveis e fáceis de preparar. Para garantir as vitaminas das verduras e legumes, a proteína do queijo e o carboidrato do pão, misture uma porção de folhas verdes, tomate e cereja, azeitonas, queijo branco cortado em cubos e finalize com pedacinhos de pão torrado. E aí vai uma dica, os ingredientes podem ser substituídos por outras opções, o queijo pelo atum, por exemplo. Os nutrientes necessários serão garantidos em um cardápio renovado. Dicas de verão, apoio cultural Caixa. Onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa.